Já tá melhor? Ah, meu Deus. Tomara que encontrem logo a Angelina e a Débora. O que aconteceu com a Débora? Não é que as duas estão perdidas na mata? Lá perto da cidade do festival. Quê? Como assim perdidas? O que é isso? É sério isso? Seríssimo. Já montaram até algumas equipes de busca que estão procurando por elas na mata, mas até agora é sinal de nada, nada. Ah, não. Olha, eu vou trocar a sua água, tá? Eu vou trazer uma água mais fresquinha. Peraí, peraí, Peralta. De novo não, pelo amor de Deus, gente. A Débora não, meu Deus do céu. Calma, Yasmin, o que foi? Não, não, meu Deus, o que sempre tem que acontecer comigo, Peralta? Por que toda pessoa que eu gosto tem que sumir da minha vida, tem que desaparecer? Por quê? Não sei se não tá todo mundo aqui no colégio preocupado com o sumiço das meninas. Não se fala de outra coisa da escola. Eu fiquei sabendo que tem grupinhos até rezando pra que elas apareçam. Ai, meu Deus, que agonia tão ruim ficar sem notícia. Tu quer viver de novo? Quero, quero. Vamos aqui, meu salão. Vamos, Ligue. Ai, meu Deus, eu tô fora de área, meu Deus. Ai, meu Pai, proteja a minha filha, o que quer que ele esteja, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Que coisa é isso? O que tá acontecendo? Gente, me ajuda aqui, meu amor de Deus. Melhor senta ela, pega um pouco de ela, a tua açúcar, por favor. Vai, Juley, por favor. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Oi, Yasmin, o que você tá falando? Quando eu era criança, eu tinha uma amiga, minha melhor amiga, Mayara. E ela era mais velha que eu, sabe? E assim, eu achava o máximo ter uma melhor amiga e ela ser mais velha, andar com uma pessoa mais velha. E antes da Débora, ela foi a minha única amiga, entendeu? Só que aí, Peralta, um belo dia, eu não sei o que aconteceu. A menina sumiu, desapareceu. E eu nunca mais vi, nunca mais. Mas sumiu do nada? Você não tentou procurar, não tentou passar na casa dela? Não, Peralta, eu tentei, eu tentei ligar, eu tentei procurar. Eu liguei várias vezes pra casa da mãe dela e a mãe dela falava que não sabia, desconversava, entendeu? Eu fugia do assunto e eu nunca entendi essa história direito, sabe? É muito esquisito, muito esquisito. A menina sumiu, ninguém saber, ninguém me falar. Aí eu perdi minha melhor amiga, Peralta. Ô, Yasmin, mas ó, você não vai perder a Débora. Ela tá só perdida, é diferente, eles vão encontrar, vai dar tudo certo, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero perder minha melhor amiga de novo. Eu não quero, Peralta. Calma, calma, olha só, calma, olha pro Peralta, olha só. Você tá nervosa, você tá doente, você não pode ficar nesse estado. Promete que você vai se acalmar. Eu vou, eu vou, eu vou me acalmar. Mas fala que eu, que a Débora vai sair dessa, que nada vai acontecer com ela, que a gente vai achar. A gente vai, eles vão achar, Débora, eu prometo pra você agora. Por favor, fica calma. Tá. Tá, vem cá. Eu não aguento mais. Muito mais. Que nervoso. Por favor. Por favor. Graças à Princesa das Fadas, você tá bem? Ai, graças a Deus. Galera, galera, eu encontrei. Pode sentar. Gente, é Débora. É Débora, você tá vindo? Ai, graças a Deus, eu viajaram. Débora, cadê a Angelina? Ela tava com você, não tava? Me ajuda, Débora, me ajuda. Tá bom? Pera aí, Angelina, eu tô aqui pra machucar, você tá inteira aí. Me ajuda. Me ajuda, Débora. Menina, fala, cadê a Angelina? Você sabe onde ela tá, não sabe, Débora? É Débora, cadê a Angelina? Eu tô aqui pra machucar, eu tô aqui pra machucar.